E aí galera que acompanha o meu canal tudo bem com vocês? Eu sou o Keylor Vlogs para quem não me conhece sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje estou com Miro Nilo pois meu canal também está na descrição do vídeo e sem mais de longa galera vamos para o vídeo que o vídeo de hoje é muito interessante vamos reagir ao reencontro de Gisalino e Guto os caras que estiveram juntos aqui em Moçambique agora é o reencontro deles em Brasil e creio que vão aventurar muito não sei mais de longa se embora para o vídeo que deve ser da hora Fala meus amigos, estou aqui, vocês estão? Gisalino aqui, estou neste exato momento aqui na estação rodoviária de Belo Horizonte indo para um destino ao encontro de uma pessoa que dispensa qualquer tipo de apresentação Aham Quero te agradecer ao meu grande irmão Os manzatos Pelas aventuras incríveis que a gente teve aqui em Belo Horizonte E nas cidades vizinhas que a gente foi Agradeço que essa é uma despedida temporária Previamente a gente voltará a se encontrar aqui Isso é bom A gente se travou nas nossas cozinheiras aí, preparou alguns dos pratos típicos, então os meus agradeço Lembro dela Fez aquela, fez aquela, aquela, o quiabo com frango, nossa E fez aquele prato com leite ali Lembrando que o canal do Gisalino está aqui na descrição Olha A gente chegar aqui na estação rodoviária 22 horas Chegou tarde 10 da noite Como costumam falar em Brasil aqui Não tem nenhum ônibus para São Lourenço O que acontece é que É um suspense, como é que ele vai fazer para sair daqui? Não tem ônibus Não tinha ônibus direto de Belo Horizonte a São Luís ou então para Cristina E aí eu acabei pegando ônibus para descer aqui na cidade de Três Corações E pegar um outro ônibus para São Lourenço E de lá ir para Cristina Só que está vazio aqui Perguntei a moça que está fazendo limpeza aqui Disse que só chega um ônibus às 10 horas Às 10 horas indo para Rio de Janeiro E agora não sei o que eu vou fazer Problema resolvido Enquanto espera o amigo Porque ele vai demorar uma hora e meia, duas horas no máximo Estou aqui nessa lanchoneta aqui Comendo uma coxinha e um pastel Opa E Guaraná E Guaraná E Guaraná Opa Guaraná é bom, já provou? Não, não, não Ainda não E aí? Tem que provar agora Chorupau 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 E o Guto É, nem estava percebendo que era ele Nossa Senhora É, de Camoré É, de Camoré É Prazer muito grande A ver esses ônibus aí Tem hora que dá umas falhas aí Não atende toda a região Vem buscar você aí Vamos lá Por razão Chegaram aqui em casa com nosso amigo Guto Depois de muitas horas de viagem Tem uma casa bem chique É incrível Olha o suco que não falta na mesa Uma senhora muito simpática Foi um grande prazer conhecê-la Olha a salada de tomate Nós somos Tiatinha É Tiatinha Tiatinha Um grande prazer mesmo conhecer a senhora É bem fofa ela Muito obrigado É É Ah, é? É Tô ansioso pra experimentar essa comida aí Meia-noite, mas vamos comer Ah, meia-noite Tá tudo em silêncio Já comeu Ah Mas ó Olha a hospitalidade dela Acordou, mano Meia-noite Pra preparar uma tiatinha Depois com um suco de laranja Meu Deus Aqui em Moçambique tem aquilo de Pessoas grandes tem aquele respeito Se tá dormindo não deve lá acordar Mas no Brasil Acordou a mãe do Guto Vai nos fazer pelo menos companheira Eu perguntei para você Comida mineira que você já comeu Você já comeu frango com quiabo Feijão tropeiro, né? Feijão tropeiro Tipo de Várias e várias De Minas Gerais Hoje já fizemos uma polentinha, né mãe? Uma polenta com carne moída A polenta não sei se é É fubá, mãe? Vale milho, né? É que é guaxima Guaxima, nossa É E a mãe é bem parecida com o Guto, tá vendo? O cara redondo ali Nossa Estou vendo aqui Uma comida bem diferente Que é essa polenta aqui Com carne, né mãe? Feijo, carruí Sempre que serve algo Para os brasileiros Não é só arroz e feijão Acabou Tem farofa Tem ovo Tem carne Tem feijão Tem arroz Feijoada Foi feijoada Arroz por cima E a chatinha ali Sela de tomada Com uma comida diferente É Essa chatinha para nós Estamos a comer muito Porque é muito, 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 muito comum Todos os dias Basta voltar tarde de trabalho Não tem moral de cozinhar Taca chatinha Chatinha Jatinha Agora Já tem o homem da feijoada Que aprendeu com a mamãe É Aprendi com ela Viu? A Mice já comeu lá é moçambique, né? Você preparou lá pra gente Estrogonópol também, né? No, de Moçambique é para o Brasil Boa Boa Chora de bola Chora de bola Chora o pau Esse é o slogan de curto, choro, pau A diferença é porque a farinha é amarela Nossa, é mais branca, mas lembra a chifa Mas aí o tempero tá na carne comum por cima Você come assim, fica muito bom Bom, choro, pau, aí, vamos comer aqui Bora E agora temos aqui a sobremesa Ainda sobremesa, nessas horas da noite? É o que eu queria comentar É o que eu queria comentar É o melhor do mundo, viu? Ei, o arroz dessa mulherzinha aqui Eu vou falar a verdade de você, é bom demais Vamos ver se você vai gostar Muito bem, senhor É bem cremoso, ó Com canelinha por cima Muito bom Você gostou? Fala a verdade Sério? Tem leite condensado Tem açúcar queimado aí, né, caldo, assim Nossa Sobremesa Nossa Aqui é moçambique É, mas pra jantar não é comum Nós somos todas as casas Aqui jantou, bebeu água Dormiu Já está Eu comeria essa sobremesa O resto da vida Então isso é boa Energias renovadas Estou muito feliz Por estar aqui Por encontrar o Guto Por conhecer a mãe do Guto Uma senhora muito simpática Muito amorosa Me lembra muito a minha mãe E ontem não vos mostrei Mas deixei o quarto Que eles prepararam pra mim Nossa Até tem um quadro ali Quadro de patrão Esse padrão de pôr quadro no quarto Na sala É o mesmo brasileiro Aqui são alguns presentes Que eu vou dar uma lembrancinha Pra mãe do Guto É, merece, merece Uma capulana aí É uma espécie de um pratinho, não é? Uhum Pra enfeitar a casa aqui Aqui um elefante É E o mapa de Moçambique Uhum África E deram essa surpresa Opa Que mesa linda é essa? Nossa É Eu quero dizer Tem um bolo Café de manhã do Brasil Não falta bolo Olha ali Tem dois tipos de paz Uhum Com certeza É um de queijo aqui Já perdi Como é que a senhora dormiu? Muito bem Que bom Fiquei Que carinha Aqui uma lembrancinha pra senhora Olha Olha Ganhou uma capulana Que linda Essa aqui é uma peça, né? Pra enfeitar Um tecido Que eu tenho aquela camisa verde Que você falou Você não tira essa camisa Tanto que eu gostei Que foi o irmão dele Que fez pra mim É uma capulana Que legal Não ficou na mesa Pode usar Exatamente Nossa, que legal É Pode colocar na mesa Ou mesmo Como o meu Deus Falou Tipo a toalha, né? Que a gente fala toalha Toalha de mesa Quer dizer toalha? Toalha? Aqui é toalha pra se limpar no banho Mas pra mesa É pano de mesa Chamamos assim, não é? Bonito? Então eles deixam a toalha de mesa É bem grande Tem que pôr, tem que pôr Agora quanto você sabe tudo aqui é? Cintura ou é tudo aqui? Segura aqui Vai lá É cintura? Não, tem que ir proibir agora 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 Mãe, você sabia que o Juscelino é costureiro? E o Juscelino é costurado E o Juscelino é costurado O Juscelino é costurado Não é de tudo Mas nem isso quer dizer, irmão Essa unisita tão especial Não é como? Cadê o meu, Juscelino? É Cadê? 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 Não é possível Calma aí Não é isso, irmão Cadê o meu? Tem que exigir presente dele, merece vamos comer então, vamos comer esse pão de queijo bem tem que dizer além de ser bonito o que é o biscoito do pão tem biscoito do pão biscoito do pão queijo minas aqui ainda não experimentei queijo não muito bom goiabada é, goiabada já provamos é, goiabada é muito doce é muito doce nossa, não serve para colocar no pão? eu acho, eu acho mais goiabada eu não fui lá muito não quando veio aquela caixa é muito doce é um duju últimas coisas eu a comer vamos, hoje o dia está começando vamos dá uma pequena lembrancinha para você não esquecer ela se deu o presente e ela também se sentiu para dar é um gesto muito bom muito obrigado é chaveiro será aguardado com muito carinho com muito bom cuidado com carinho nossa, essa manhã é legal eu apaixonei muita manhã nossa você até já sente a vontade em casa de tamanho de prefeito carinho vamos pilar aqui mais gente boa vamos pilar aqui lá em Moçambique farinha farinha? farinha para preparar vai caber bastante vai caber farinha é assim agora estamos saindo de casa já nos despedimos da mãe do Guto eu não sei para onde o Guto está me levando eu vou é a cara da aventura o Guto está doido e aconteceu alguma coisa com o senhor eu estou lascado e aí ele me deu este chapéu aqui para que eu seja o verdadeiro mineiro vamos indo com essa onda de calor que está no Brasil Minas Gerais hoje está 31 graus aqui está quente demais vamos tomar uma refrescada aqui em Cristina temos cachoeira nossa vamos a isso sério terra está quente e tem cachoeiras vamos ver pessoal vamos descer aqui vamos conhecer um pouco a cidade de alguns lugares bonitos que tem aqui eu já gostei cidade de Cristina não tem aqui os prédios mas a cidade está cheia de montanhas é bom e aí Guto 11 mil e um agora 11 mil e um agora 11 mil e um 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 um fosca um dos anos 70 e tem bastante e por que que essa cidade chama-se Cristina Cristina foi uma homenagem a imperatriz Tereza Cristina sabe mãe da princesa Isabel na época a princesa Isabel passou uma noite aqui sabe só foi uma homenagem a eu acho que pra explicar essa história é muito complicado percebe ela falou da mãe Isabel falou da Cristina então entra aí aqui é a nossa rodoviária que é uma antiga estação de trem na época é um ramal que ligava a Soledade de Minas a Itajubá e essa é a era a ferrovia ferroviária que Cristina ali com a mão bem cuidado hoje é a nossa rodoviária bem bonito vejam só as cores aí coloridas lembrando as capuanas de Moçambique nossa olha lá tem um trem é o bom do Brasil é que reserva dos brasileiros reservam a história é o bom do Brasil é uma locomotiva é isso é o bom do Brasil se não me engano ela é americana é é é tudo ferro nos Estados Unidos olha em janeiro de 1911 olha lá é o bom do Brasil é olha lá que flor é bonita é natural ou é artificial? é artificial ah é artificial não é temos muito essa flor aqui acho que não está na época ainda isso aqui é o IP amarelo é bem bonito tem de branco amarelo 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 bem vivo me lembra me lembra os dentes armados nossa é mini museu isso aqui no Brasil é impossível é um museu algumas famílias ainda tem é usamos bastante usamos bastante muito até aqui plasma ainda é novidade mas isso aqui curcunda isso aqui a gente chama de curcunda é curcunda essas máquinas fotográficas elas são analógicas né veja não sei olha ela leitora aqui o disco lá muita coisa aqui da antiguidade uma miniatura realista dos trens eu costurei bastante com essa máquina aqui ela é muito comum essa máquina até hoje essa já é aqui até porque assim singe esse mango e eu estou realmente impressionado estamos a falar de uma cidade do interior com 11 mil habitantes gostei até um parque de diversões tem um ginásio gigantesco muito grande ginásio interessante um parque de diversões é pessoal agora estamos bem mesmo no centro da cidade no coração da cidade temos ali olha só o piso é um piso antigo das pedrinhas tem um supermercado é uma cidade é uma cidade essa cidade tem um monte de carro alguns artesanatos algumas lembrancinhas que você pode levar essas luzes bem mesmo típicas da época colonial gostei minha cidade tem e eu não vi lá em Moçambique foi o coração do lugar o que você quer demonstrar fiquei um mês lá em Moçambique não vi um leão leão? esqueça tudo olha aí minha cidade tem leão meu filho leão mesmo viva é uma estátua um monumento um monumento isso aqui tudo tem água caindo bonitinho sabe infelizmente agora acho que por causa da seca não está ligado as casas aqui são todas datadas olha aquela o Guto é muito engraçado ali tem uma de 1906 o correio antiguinho para quem não sabe para quem não acompanha o nosso amigo o Guto eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Aventuras de Guto é um cara que dispensa qualquer tipo de apresentação é bem engraçado o Brasil é só o começo daqui eu quero ver mochilando o mundo aí também eu comecei agora acho que eu já estou no décimo segundo país já nossa você também está viajou bastante se Deus quiser a gente vai conhecer também em bastantes lugares hoje Cristina é uma cidade tranquila e pitoresca onde a história e a natureza se encontram inclinada os habitantes orgulhosamente celebram suas raízes e continuam a preservar a herança cultural e natural que torna Cristina um destino único em Minas Gerais essa é a cachoeira da Gruta ali algumas crianças mergulhando, aproveitando estão um dia em pleno sol uma cidade brasileira não faz da cachoeira parque um dos que soube um dos que soube um dos que são mais verdes com o que cheio da natureza a mãe natureza lá presente é natural aceticial creio que é natural é natural quando há água no radiador aqui meu filho não vai dar pra olha está bebendo aquelas que eu botava dá para eu consumir é fizeram canalização água pura sem sódio 35 sódio 45 água pura diretamente da fonte nossa e aí Guto água está fresquinha está um pouco quentinha a garganta me arraiando eu não vou arriscar não pode ir lá está um calor de 32 graus mas a água está um gelo rapaz sério é cachoeira esse aqui já está nascendo a perninha o maiorzinho quer ver lá eu não sabia que eu achei que fosse está enchendo olha lá a perninha dele está vendo a perninha olha lá a perninha depois vira essa água são todos sapinhas é é isso essa água legal né tem um fritinho deixa uma delícia tem muitos desses bichinhos os lésbicos vira sapo aqui vira sapo que fica cantando a noite é é é muito bom já gostei a cidade bem calma e tem lá cachoeira mas não está cheio de pessoas por quê talvez seja mês de semana meu Deus do céu não sei não a aventura aqui vai ser na água na terra no ar é na terra no ar pessoal temos uma passagem aqui em casa bem rápida para levar essa sacola aqui eu não sei o que tem e nem para onde nós vamos sou ele que sabe eu vou dentro cuidado cuidado aí nós vamos nos despedir aqui da nossa mamãe eu já gostei dela é muito carinhosa muito obrigado nós já somos amigos para com isso então a gente fala daqui a pouco tá bom e aí Dutão esse é o senhor esse é o Pedrinho famoso Pedrinho do meu dia o Pedrinho famoso Pedrinho salve Pedrinho o brasileiro o brasileiro é tão social muito ela está chique estamos literalmente subindo em cima de um moro para onde já estamos em uma terra lisa tanto que ela é forte e resistente veja só tanta poeira isso aqui é comum no meu país ter a batida a noite ter a batida é o nosso dia a dia parece que vamos para alguma fazenda depois a gente fechar ou deixar a perda eu estava abrindo a cerca aqui para o Guth e o Guth me fugiu é traíra parece que estamos subindo uma montanha estamos literalmente em cima de um moro e ao redor aqui muita plantação ali assim aquele espaço que a cidade da Cristina é cheia de montanhas muitas árvores são fazendas mas já há bateras de cultivo em cima de um moro tanto mais como estou vendo aqui veja só que coisa mais linda e é aqui onde o Guth voava não é? aqui costuma voar é parapente que você voava? se eu voo é parapente é parapente esse é o golo de parapente veja onde quer dizer esse lugar aqui tem uma cerca deve ser um cural de boi essa cerca tem um cural de boi ou é uma divisão de fazenda? é incrível é exatamente é uma cerca de gado tem muito gado aqui olha nem está abrindo a porta está subindo tem muito gado essas coisinhas aqui tem muito moçambique essas frutas aqui não são comestíveis mas eu preciso saber que tem bastante muito José, eu estou levando a sua bolsa aqui não abriu está chovendo a porta não essa fumaça essa fumaça é por causa que não tem chuva quando chove fica azulzinho você vê as montanhas verdes na época da chuva e ali é a cidade não é Cristina? é bem divertido veja assim aqui é a cidade de Cristina dá para ver aqui faz muito frio provavelmente quando chegou o inverno pois é eu queria imaginar o lugar bem aberto tem que estar preparado ali a terra está mais limpinha toda ela lavrada aqui estão para botar batata batata coce e batata arena é normal mesmo ah tá, batata normal podem ver vários tipos de bonsai é, essas coisas aqui os bonsai eu sei que é um brinque tem uma que o pessoal faz vassoura mas que é essa? mas esses aqui são bonsai mesmo parece bonsai, não é? gente, não é bonsai não isso aqui é parecido com bonsai é, é cansante rir essa maratona você está caravando radiador? eu esqueci a panela para pôr água para ferver radiador? eu trouxe o gás, trouxe o fogão, pó, açúcar, água eu esqueci a panela como que isso aconteceu? nunca aconteceu isso na minha vida nossa, o que é isso? o que é isso? o que é isso? é como sair com a maçamba sem enxada eu esqueci a panela o soldado mostrando aqui algumas frutas silvestres para sobreviver na selva olha só olha só amores pequenininhos você pode comer? sim, pode comer pode ser é, não está te lascando não ele é muito brincalhado é, é, muito divertido hum, é doce, azedro? eu estou cheio, é amores é, até está respirando vem cá, vamos comer tem que escalar a montanha, filho agora? durou para dar continuidade não não, 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 não é, é aquilo que eu disse que o cara é divertido e engraçado você não deve comer, não tem o moçambique que eu mostrei lá atrás tem, está bem? tem pode lhe trollar eu já peguei de um cachorrinho você acredita que ele comeu, cara? sério? é, é veneno é veneno? o que é isso? nossa nossa, que vista nossa, que vista, meu vista é panorâmica, né? é veneno é veneno aqui dá para ver o tamanho da cidade não sei a cidade parece ser a palma da minha mão daqui bem pequenininha que vista é incrível, gente eu nunca estive em um lugar tão maravilhoso quanto este é é olha lá o sol nossa é incrível muito passaram muito aqui como podemos ver aqui tem essas sacolas aqui provavelmente vão ter algumas baracas no meio dessas pedras as pedras aqui parecia que haviam acendido o lume acho que fungos chama isso, né? hum e quando ele fica avermelhado nesse tom aqui, ó quer dizer que possui a região possui uma grande é uma área maior de oxigênio uma quantidade maior de oxigênio nossa simbolizando que aqui o ar é puro, entendeu? um ar mais puro, mais limpo nossa é um mistério nossa é um mistério nossa e chique é é chique o pai da biologia nossa essa árvore aqui tá impedindo a gente, é isso? olha só essa árvore que veio aqui, bem no meio da trilha aqui mas esse lugar não é perigoso uma cobra ali surpresa é uma cobra que é grande não é? agora imagine animais mais ferozes fazem pasto de gato com esses felinos esse lugar é que me lembra muito na roça onde me fui criado, né? eu, meus irmãos é, nós africanos nos sentimos em casa aqui igual aqui pra recolher o enha porque a gente preparava as nossas comidas com lenha, né? então a gente recolhia lenha na fogueira por exemplo a gente encontrava uma árvore seca caída como essa ou como aquela que é que eu mostrei lá atrás que caiu a gente recolhia e levava pra casa pra preparar as nossas refeições do dia a dia então me lembra muito bem tô me sentindo bem lá no passado a diferença ali é que tá daquele chapéu ali dos meninos nossa, que piquenique nossa olha só eu posso ter medo de escorregar tá vendo? tá na pontinha mesmo contemplamos o pão do sol aqui mas esqueceu pão de queijo pão de queijo esse bolo aqui sério que esqueceu a panela? acho que ele esqueceu mesmo feito de farinha de milho, né? sim nossa deixa eu passar esse pão de queijo aqui temos a mortadela mortadela queijo pão esse aqui é café? é o pó de café pó de café açúcar e aqui o famoso fogão a gajo o aventureiro nossa, bem pequenininho bem pequenininho só que esquecemos a panela panela esquecemos a panela isso aqui se eu botar fogo aqui não vai esquentar, né? vai derriter não tem como nossa então não acharam tá chovendo isso? não nossa esse lugar é incrível é incrível é incrível tá chovescando um pouquinho aqui mas nada mal veja só vocês já comeram uma vez pão de queijo com mortadela pode lembrar que o copo de yugut me ofereceu de presente vamos ter que tomar o leite mesmo assim fresco um leite um leite preseite aqui nossa, tão distante das casas . 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 Nossa, é uma aventura Nossa Até dá pra sair de casal Ficar nesses lugares Pessoal, vamos dizer Mais um capítulo aqui no nosso canal Batraminha, espero que tenham gostado Essa grande aventura Esse grande encontro com o Godão do canal Aventuras de Buto Vou deixar o canal Deus fixado no primeiro Comentário, então é isso Acompanhe os próximos capítulos Com o grande Godão Vai vir muita aventura Se prepara pra amanhã, eu vim trazer aqui Só pra você se lidar um pouco a altura Que agora você vai estar Voando É isso aí, tamo junto Até o próximo Chora o pau É isso galera, o vídeo terminou por aqui Espero que tenham gostado Nós gostamos bastante Esse lugar, essa cidade de Cristina Me lembrou um pouco da África Tem lá a biodiversidade As árvores Mas a natureza lá está presente Muito presente E como em Minas Gerais não falta aquele pão de queijo Nossa Com mortandela ali O leite fresquinho Na natureza Com oxigênio puro Como vimos ali O pai da BG O Guto Explicando Explicando Sensacional E ele é divertido Outras frutas O Joselino não tinha que comer ali Só estava de lascar Comei Comei Mas só na brincadeira Outra coisa que eu gostei muito É a hospitalidade da mãe do Guto Ela é uma gente boa Ela é divertida É isso galera Espero que tenham gostado Deixa aqui o like Até o próximo vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Do Miro Nilton Que está aqui na descrição E Até lá Até o próximo vídeo